É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar A Santa Cruz Tem Samba na bela Dama, meu motivo de cara a beleza Acalando a sua alteza A estrela que brilha por nós Com a pérola negra Joia que emana a paz Lapidada nas vidas gerais Seu destino encanta corações Canoas, um cortejo de saudade A doce lembrança que ficou pra trás No rio lindo, mar de esperança Reflexida a infância, cedos e terras Talento é dom pra vencer De você que não pode calar Pois preciso acreditar Menina, hoje a força da mulher O negro pode ser o que quiser O negro pode ser o que quiser Esplandeceu, esplandeceu Da humildade a sua glória A emoção, pioneira no municipal Que aprendeu e deu arte em sua história Inspiração no palco do meu carnaval Divina moça Divina moça, nos tempos se fez atriz O sorriso de uma raça não apaga a cicatriz Divina moça, nos tempos se fez atriz O sorriso de uma raça não apaga a cicatriz Voa, senhora mãe da liberdade Em seu papel a igualdade E quem sentiu na pele a dor Brilhão Marias, Carolina de Jesus Você foi a resistência E a resistência hoje é Santa Cruz Outra Creek Ó menina, Santa Cruz Viu have been a honored Viu have been a awarded O samba reverência se derrotou Osmi ha precedentes Viuave, isso me apaga a cicatriz Em sua silva Viu have been a Meu motivo de rara beleza Aquela com a sua almeia A estrada que brilha com nós Ó pé do mar negra, joia que manda a paz Lapidada na esquina geral Seu destino encanta a corações Cagoas um contexto de saudade A doce branca que ficou pra trás Muita calma nessa hora Com o rio tendo um mar de esperança Repetindo a infância sem deus ideais Alento é bom pra vencer, preconceito não vou te calar Foi preciso acreditar Menina, nossa força da mulher O negro pode ser o que quiser o negro O negro pode ser o que quiser Planeceu, esplaneceu Da unidade a sua glória A emoção pioneira no municipal Me aprendeu E pelo arte em sua história Inspiração no palco do meu carnaval Divina moça, você é doce e fez a triste O sorriso de uma raça não apaga a cicatriz Divina moça, você é doce e fez a triste O sorriso de uma raça não apaga a cicatriz O amor do amor do chão, você é doce e fez o que quiser pode ser o que quiser O amor do chão, você é doce e fez o que quiser o que quiser Ê o dará Ê, o dará Ê Ótaraê, ótaraê, ótinha moça Ê Ê, o daráê, puçano referencia Hurte de solta O daráê, ótaraê o daráê, ótaraê, ótaraê Ótaraê, ótaraê, ótaraê Amar reverência, amor de discurso Senhor, a liberdade Abre as asas sobre nós Obrigado, Santa Cruz!